Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que tá tudo maravilhoso, gente? Estamos aqui em mais um vídeo no canal. E eu vou falar super rápido aqui. Porque, gente, a gente tá gravando várias vídeos aqui na Chakra. Vários vídeos de piscina. E aí, o que acontece? A Carol teve que sair daqui pra buscar a toalha pra gente. Porque eu sou, eu não vi o mundo cabeça, não dá logo, entendeu? Esqueceu as toalhas. Esqueceu as toalhas. A gente tem um monte de piscina. O outro tá moiado, eu tô moiado. Tudo mundo moiado. Aí a Ana precisava fazer uns trabalhos. A Ana falou assim, ai, Carolzinha, vai lá buscar pra gente. Por favor, e tal. Aí ela falou, vai lá buscar as toalhas. E aí, nesse meio, a gente pensou em fazer uma toalha com ela. Que é o seguinte, eu vou estar me afogando na piscina. Tipo assim, em algum momento... Tá, vai estar fingindo, né? É, vou fingir que eu vou me afogar e tudo mais. E aí, eu quero ver qual vai ser a reação dela. Aí, tipo, vocês ficam preocupados também e tal. É, eu quero jogar na piscina. É, tipo, você pode me salvar, fazer a prolação toda. E vamos ver qual vai ser a reação dela. Então, deixa muito like nesse vídeo aqui, tá? Arrebenta o dedo do like. Vai estar sempre no like. Se inscrevam no canal, gente. Não se esquece, porque aqui no canal só tem vídeo top, tá? E ativa o sininho, porque serve todos os dias a uma hora da tarde, tá? Se a gente lá no Instagram, segue lá. E é isso, gente. Eu tô com um pouco de medo dela... Ela vai ficar muito preocupada. Vai ficar muito preocupada. Mas é uma trollzinha, então vai dar tudo certo. É, mas você trata de incorporar a atriz. Não, eu posso... Encorporar a atriz. Eu, bem dramática, sabe? Eu tossi... Eu tossi... Eu tossi... Eu vou fazer assim, amor. Chora também, capota, sabe? Faz um drama. Ah, eu vou fazer um monte de coisa. Então é isso. Ótimo. Galera, só explicando pra vocês o que vai acontecer nesse vídeo. A Laís e eu, a gente acabou de avisar a Carol da troll. Ou seja, a Carol vai saber o que vai acontecer, tá? E aí, além disso, a gente falou pra Carol ter a reação de desmaiar. Então, eu não sei o que a Ana vai pensar. A gente vai virar uma confusão esse vídeo, sério. É, vai virar uma confusão. Mas enfim, e virou a troll com a Ana, tá bom? A troll era com a Carol, agora vai ser com a Ana, porque a Ana não sabe que a Carol vai desmaiar, né? Pelo menos fingir. A Ana vai ficar muito preocupada. Vai ficar muito preocupada. Mas enfim, bora lá. Galera, a Carol acabou de chegar com as toalhas. Bora fazer a trollagem. Ana, amiga, Ana. Meu Deus, Carol, Carol, Carol. Meu Deus, Carol, Carol. Olha, sai, sai, olha. Carol, Carol, Carol. Gente, olha, ela apagou, Carol, Carol. Pelo amor de Deus, meu Vitor, Carol. Eu acho que ela teve um susto. Amiga, engana. Liga pra alguém, liga pra alguém, pelo amor de Deus. Eu vou ligar, eu vou ligar pra alguém. Pera aí, eu vou ligar pra uma copa dela. Amiga, amiga. Sabe o que pode ser? Eu acho que ela não comeu direito. Cadê o celular? Amiga, me engana. Carol, Carol. Cadê o celular? Ai! Você dormiu? O que foi? Amiga! Nossa, Carol, só você, cara. Olha a brincadeira que você faz. Que mau gosto. Você não queria brincar comigo? Eu brinhei de volta. Que mau gosto. Alguém um passarinho me contou. Dois passarinhos. Dois passarinhos mandaram mensagem pra mim. Ficou nervosa que a amiguinha passou mal. Tem um paninho pra ela. Paninho. Que ódio. É, gente, olha lá. Ai, corta, corta, corta. Ai, gente, juro pra vocês, velho. Nossa. Amiga, você quer uma aguinha? Nossa, eu gostaria. Eu juro. Amiga, ela ficou muito nervosa. Coração apertado. Óbvio, né? Óbvio. Óbvio. Tipo, simplesmente vou fazer ela trollar. E como que você ficou sabendo? Eu te falei igual aquela horinha, mas acho que você não tava nervosa. Eu mandei o WhatsApp pra ela. Ela mandou o WhatsApp. Dois passarinhos me contou. Vocês merecem todo sucesso. Dois, eu não sabia. Sabia. Ah, pode ser falado. Não, não, não. Não, não, por favor. Sabia, amiga. Mas a ideia foi do João Vitor. A ideia foi do João Vitor. Sério, a ideia foi dele. Tá gravada, eu não sabia. Eu nem sabia que podia trollar a troll. Sei, sei bem. Eu nem sabia que dava pra trollar uma troll. Gente, eu simplesmente fui trollar a minha amiga e deu ruim. Ai, ela... Não, mas deixa eu falar um negócio, só uma suposição. É que, tipo, assim, eu juro, eu não consigo... Nossa. Eu já começo a imaginar, tipo... Gente, posso falar uma coisa? É a segunda vez que eu desmarro a pedra dela de zoeira. Mas ela nunca viu eu passar mal de verdade. Nossa, mas a Ana, ela... Por isso que ela acredita. Não, ai, gente, essas coisas eu passo mal mesmo. É, mas na hora que eu tô lá, eu vou ser trollar, né? Um dia, gente, deixa eu falar. Um dia, só pra um story, eu cheguei na casa dela e ela tava estirada no chão, assim, ó. Óbvio que quando eu cheguei, eu dei risada. Porque ela ficou estirada, deixou o celularzinho escondido e ficou com a porta aberta. Achou que ia acreditar. Amiga, tá bem? Ai, não sei. Não? Ela tá meio pálida. Não, não é, velho. Nossa, eu juro. É, eu falo, assustei. Quando eu fui fazer uma troll com a minha mãe, ela sabia da troll. Era uma troll com a minha mãe. Nossa, é verdade. Eu lembro. Você tava. Eu assustei. Eu desmariei, minha mãe desmariei. Eu assustei, eu lembro. Eu lembro. Eu desesperada, tipo, oitenta. Ficou apavorada. Ai, não gosto dessas coisas. Amiga, brincadeira. Ela vai me trollar, eu fui trollar, só de volta. Era troll, amiga. Calma, amiga, eu tô bem aqui. Que é isso, gente? Ana, moçadona, meu céu. Que que é isso? Amiga do céu. Amiga. Amiga. Tá zoando. Tá zoando, a gente que é sério. Tá zoando. Amiga, você vai te fazer. Ah, pronto. Eu ia falar, gente. Eu vou fazer cóssegas. Eu não fiz cóssegas. Ele tá me embaixo do meu sufoco. Eu ia levantar você. Ah, eu ia ensinar mais. Levanta. Filha da mãe. Que ódio que eu tenho disso. A gente chorou. Que coisa. Esse vídeo eu não sei o que virou mais. Virou. Que o quê? Você ia me trollar, mas eu te trollei. Vai, ela trollou agora. Agora deixa eu falar a minha suposição. E se você não sabia? E se você não tivesse sabido? É. Se eu não soubesse que era troll. Se você não soubesse que era troll. Qual seria a minha reação real? É, você ia ficar como? Pular na piscina e pegar ela. O sabido tinha. Ela tava se batendo, né? Não, eu ia pular na piscina e pegar ela. Coelho sabido. Mas o sabido sabia saber? Ah, eu não saí. Coelho sabido. E se você não soubesse? E se você não tivesse sido avisada? Se eu não tivesse sido avisada, eu ia pular na piscina e pegar ela. Mas eu acho que você não ia desmaiar, né? É porque a pessoa tem que chegar no extremo, né? Não, não. Pra passar mal. Eu acho que é muito grave a desmaiar. Eu não passo mal. É que então, tem pessoas que passam. Graças a Deus, nós aqui não tem esse tipo de coisa. Siga o meu Instagram. Eu e o João Rezende. Ela tem muito conteúdo legal. Tá bom? Safado! Faz a minha ideia! Pode fazer merchan pra mim? O quê? E você quer mostrar sua dancinha? Faz a dancinha. Ele quer ser amostrado no seu canal, né, Moscone? Qual vocês querem? Eu vou fazer as duas. Depois faz aquela assim. Ai, gente, meu namorado é muito engraçado. Agora eu vou fazer uma rocha. Vai, faz uma rocha. Vai, faz uma rocha. Você pode fazer um TikTok também? Que é antiga, mas é legal. A carçola apareceu. O quê? O som, amor. O som. Ah, tá. Nossa, a gente já era o... Ele entendeu que era a carçola apareceu. É, entendi. A carçola apareceu. A carçola tá pra fora, né? Você é safado. Ah, João. Bota o zingão por dentro. Então quem vai quedar parecido? Se eu mento, velho. João Vitor passou o Instagram, mas é pras menininhas seguirem, não. É. Galera, só siga se você quiser um conteúdo de qualidade. Se você quiser ver a Maia, a Ana Moscone. Eu também, porque eu apareço lá. Então você tá achando que ela apareça? Eu apareço muito. O que foi? Eu não tô falando aqui. Isso é imperativo, ela Moscone. Mas eu prefiro ver ela assim, que ela é chateada. É isso, vamos terminar esse vídeo? Ah, não gostei de conversar, galera. Vamos fazer um like, mas tal. Então, vamos desfilar, vamos terminar. A gente vem e aí a gente finaliza. E com vocês, a misericórdia. Não, eu não sou. A misquece... Vai. Vai, amor, fala pra mim. Misericórdia. A miselegância. Eu leio essa. Misericórdia, acho que você ia falar com o nosso, a mise amor. Vem aí, a mise amor da minha vida. Uuuh, eu tô zoando. Vem aí, a miselegância. Olha quanta elegância. Olha quanta elegância. A elegância é que sobra. Vem aí, a mis... Vem aí, pô. A mis... Miss. A miserável. Olha que ela vem, olha que ela vem, olha que ela vem. E o Cê? Nossa, a Beyoncé. A Beyoncé com o chinelinho com o dedo pra fora. Com o dedo pra fora. Ah, amiga. Olha. O que que ela usa aí? Parece uma papete, velho. Juro, eu não sei. Ah, meu chinelo é grande, meu pé vai pra frente. Um chinelo tradicional, esse aí não dá pra você. Ah, amiga, é. Você coloca pra frente, dedo, dedo, dedo. Miga, eu saio de casa assim. Eu juro que eu saio de casa assim, ó. Aí chega na cara de querer falar se eu tô assim. Olha, parece o Hulk, sabe? Eu não sei. O Hulk virou Hulk. Eu sei que é com o pé. Ah, gente, vamos finalizar esse vídeo, ó. Espero que vocês tenham gostado. Eu trolei. Aí fui trollada, aí eu trolei de novo. Mas eu também trolei de novo. Você trolou, aí você trolou, aí eu trolou. Todo mundo trolou e eu também trolei vocês. Então deixa muito like, galera. Então deixa muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal pra gente fazer 3 milhões. Compartilha com todo mundo. E ativa o sininho pra vocês não perderem os vídeos aqui. Seja vídeo todos os dias, é uma hora da tarde. Será que a gente tá lá no Insta? Segue lá. Gente, deixa nos comentários ideias de vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.